Mais um furto de fiação elétrica foi registrado na Unidade Básica de Saúde da Vila Isabel em São Carlos. A unidade precisou suspender o atendimento ao público nesta quinta-feira e a aplicação da vacina contra a Covid-19, que seria realizada exclusivamente em crianças, foi remanejada para a Unidade Básica de Saúde da Redenção.